Música Olá telespectadores de TV Azul e companheiros de Rotary Club Hoje teremos mais um Rotary em Ação e estamos recebendo Merian Tedin, a presidente do Rotary Club Imperador Que nessa nossa gestão 2017-2018 Está preparando vários projetos, várias ações Então não saia daí que o Rotary em Ação volta já já Música Para baixar o aplicativo da TVZoom Entre na Google Play se o seu dispositivo for Android Ou na App Store se você estiver usando o iOS No campo de busca, digite TVZoom e ache o nosso ícone Clique no botão para baixar e aguarde a instalação Pronto, o seu aplicativo TVZoom já está pronto para você usar Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real Em qualquer lugar, 24 horas por dia No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal E programas exibidos durante a semana Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos Diretamente do seu celular ou tablet Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TVZoom Olá, companheiros de Rotary e telespectadores de TVZoom Hoje estamos recebendo o Rotary Clube Imperador E a sua presidente Miriam Tedim Que durante esse período de 2017 e 2018 Tem essa ávida ação de promover ações e projetos Seja bem-vinda Obrigada, Rosângela, pelo convite Nós do Imperador é que agradecemos Para divulgar o nosso trabalho Porque muitas pessoas não conhecem o Rotary Então a gente está aqui para isso Para divulgar que o Rotary é uma instituição de líderes De vários profissionais Com o intuito de ajudar a humanidade Nós somos um serviço Um clube de serviço E completamente voluntário Nós não ganhamos nada para isso Nós não temos nenhum vínculo com política Com religião Respeitando cada uma delas E nós estamos aqui para isso Para divulgar o que nós fazemos Miriam Todos os presidentes Novos presidentes Da gestão 2017 e 2018 Tomaram posse no último dia 7 de julho E assim você E muitas ações já foram realizadas pelo Imperador em pouco tempo Você entrou com todo o gás Com muito dinamismo Queria que você contasse quais as ações E o que você vislumbra para a sua próxima gestão Na verdade eu tenho pouco tempo de Rotary Meu marido já era Rotariano há 10 anos E eu sempre participei Mas na retaguarda Eu estou no Rotary há 3 anos E assim A gente assumiu Tem pouco tempo Mas a gente já conseguiu fazer algumas ações Junto com o clube Nova Friburgo A presidente Márcia Cariciato Mandou para mim uma solicitação Que o Hospital Raul Sertã Estava precisando de cobertores Imediatamente o nosso clube abraçou também essa ideia E todos os Rotarianos contribuíam financeiramente E nós compramos os cobertores E essa logística toda de carga Porque nós compramos em São Paulo A Freelog Que é um parceiro também nosso Representado pelo Jefferson Tedin Que é meu marido Trouxe essa carga E nós levamos E fizemos a ação oficial no nosso clube Nós fizemos no nosso clube Márcia Cariciato também fez no clube dela E assim fizemos essa ação maravilhosa Foi mais de 200 cobertores Independente se isso era uma questão política ou não Então o nosso trabalho foi feito Nós fizemos um movimento para o Dia dos Pais Acho que a gente foi muito bom Muito agradável Nós homenageamos o pai mais idoso do nosso clube E um pai de mais idade em desafio de ser pai no dia de hoje Então assim a gente está procurando já fazer várias coisas Várias ações O nosso clube é um clube O nosso clube é um clube assim Não tem muitos associados atualmente Mas é um clube bem coeso É um clube bem dinâmico, alegre E ele tem uma característica Ele é bem descontraído Então assim une Faz com que as pessoas fiquem mais unidas Mais fraternas E eu acho que isso a gente consegue levar Essa fraternidade Essa energia positiva para a humanidade E também o Roteiro Imperador está envolvido Porque o dia 16 vai ter o plantio de 200 mudas E também está envolvido Também foi lá participar Para buscar essas mudas Porque como a gente sempre fala O Roteiro está sempre servindo Então cada um vai se disponibilizando Dentro da sua área Seja profissional, liberal ou empresário E que vai dando sua colaboração E todos também estão envolvidos nessa ação Na verdade é uma ação de todos os clubes Essas mudas foram doadas pelo Roteiro de Teresópolis Até em função dos 200 anos de Nova Friburgo E na verdade nós vamos Já está até agendado junto com a prefeitura Eles vão fazer toda essa logística de covas E nós vamos fazer esse plantio de 150 mudas A princípio As outras 50 nós vamos deixar Para quando o governador do Roteiro vir A Friburgo Nós vamos fazer Já está agendado para o dia 16 de setembro Que será lá no Terra Nova Então nós vamos fazer essa urbanização lá Vamos fazer essa ação social lá E vamos levar esse carinho para aquela comunidade Então é isso Essa é a função do Roteiro É fazer o bem para a humanidade E também existem projetos chaves Vocês sempre tem um trabalho voltado para crianças E tem a farmácia comunitária Que tem 25 anos E eu queria que você falasse um pouco Sobre a farmácia comunitária O que é E quais são as ideias Para fortalecer esse projeto Na verdade a farmácia comunitária Ela já funciona há 24 anos Ela já é um projeto consolidado no nosso clube É o projeto principal E ela hoje abastece mais de 9.500 famílias cadastradas em Nova Friburgo Então muitas pessoas não sabem na verdade o que é a farmácia comunitária Ela não lida com dinheiro Ela lida só com doações, com medicamentos Ela abastece em média 2.000 medicamentos por mês E todos são voluntários Então é um trabalho maravilhoso Nós vamos fazer agora na próxima terça-feira, dia 5 Um evento para que a gente possa arrecadar fundos para a farmácia comunitária E sobre esse evento a gente vai conversar no próximo bloco Tá bom? Porque fiquem atentos Porque toda a comunidade é convidada a participar de Rotary Das ações E principalmente Mesmo você que não possa ir ao evento Você pode estar colaborando com a farmácia comunitária Ou com alguma outra ação Ok? Então não saia daí Que Rotary em Ação volta já já Olá, estamos retornando com Rotary em Ação Estamos conversando com o Merian Tedim Que é a presidente do Rotary Clube Imperador E que está trazendo aqui tantas novidades sobre esse clube Tão querido, tão diferente Dentro dos outros clubes Enfim, eles vivem com ideias novas E nós encerramos o primeiro bloco Falando sobre esse lindo projeto Que tem cabeçado aí o da Teixeira Soares E que visa sempre atender a comunidade E como disse a Merian Atende mais de 9 mil pessoas mensalmente Que é o projeto da farmácia comunitária E tem esse evento marcado para o dia 5 Eu queria que você contasse o que vai acontecer Na verdade, esse evento A gente surgiu essa ideia Para arrecadar fundos para a farmácia comunitária Porque como eu disse A farmácia comunitária não lida com dinheiro A gente lida só com os medicamentos Então nós vamos fazer agora no próximo dia 5 de setembro Lá na nossa sede mesmo Que fica na Augusto Spinelli Nós vamos fazer um evento de queijos e vinhos Então nós vamos ter um profissional Que vai fazer essa harmonização de vinhos, de queijos E toda a renda será para a farmácia comunitária Então foi vendido 80 convites Todos já foram vendidos Graças a Deus A gente estava aí com essa expectativa Porque todo mundo só se fala em crise, em crise Mas todo mundo colaborou E os outros clubes compraram Rotarianos, amigos e família Então eu acredito que será um grande evento Vai ser a partir das 19h30 Lá na sede mesmo Então nós estamos aí preparados para esse movimento E fica aqui a ressalva Que quem quiser colaborar com a farmácia Também esses remédios que você tem Muitas das vezes compra um antibiótico Alguma coisa que fica guardado E você não vai utilizar mais Não deixe vencer a validade Entregue, faça doação, né Miriam? Isso, porque as pessoas acham Como é que vocês... A gente recebe são doações São medicamentos que você tem em casa Faça uma triagem na sua caixa de medicamentos Tire aqueles que você não está utilizando Dentro da validade Doe para a farmácia comunitária Ela fica atrás da maçonaria Até por sinal a gente agradece a maçonaria Que ela cede o espaço para a gente trabalhar Todas as pessoas são voluntárias Não ganham para isso, né? Então a gente faz campanhas Para receber esses medicamentos E fazer as doações Miriam, e quais os próximos projetos Os próximos acontecimentos Que o Rotarian Imperador vai participar? É, nós já temos o Outubro das Crianças também Que a gente faz um evento também E envolve todo o Rotary Todo o clube Nós temos também o churrasco Que são de todos os clubes É um churrasco para arrecadar dinheiro Para os próprios projetos E é um churrasco Onde a comunidade participa Já é tradicional Nós temos aí Novembro, daqui a pouco Já está chegando Com a presença do nosso governador Que participa também Desses 50 mudas Que nós vamos também Fazer esse plantio Então nós já estamos aí Com a nossa agenda bem cheia E bem lotada de projetos E mal começou essa gestão Também vários outros companheiros novos Também já estão se aproximando Do Rotary Imperador, né? É, na verdade, assim Apesar de eu ter pouco tempo de Rotary A gente está conseguindo resgatar Pessoas que estavam afastadas Por motivos particulares Então eles estão voltando O clube está ficando, assim Muito alegre Muito movimentado E eu acho que é isso Que a gente precisa, né? Movimentar e trazer essa energia Para a gente levar para as pessoas Nós somos um clube de serviço E as pessoas não sabem disso Nós estamos aqui Completamente somos voluntários Para servir E olha, até o Festival de Pits Ela inventa, assim Várias ideias Para poder confraternizar Porque, como bem disse A gente ressalta sempre aqui Nos programas O Rotary não é simplesmente Uma reunião de pessoas E de empresários E de profissionais liberais Que vão para lá simplesmente para jantar Não é para fazer o exercício de companheirismo Porque as pessoas também têm problemas As pessoas também precisam do afago Da conversa E é esse o exercício do companheirismo De conhecer o outro Os familiares também se aproximam Né, Mariam? Mas principalmente visando a arte de servir Porque servir para a gente É muito mais fácil A gente pegar alguma coisa Que a gente precise Mas servir o próximo Muitas das vezes denota Uma organização Um planejamento maior Né, Mariam? É, claro Na verdade as pessoas não sabem Dessa imagem rotária Eu sempre estive envolvida Mas não intensamente como agora E assim, a gente promoveu essa semana Um festival de pizza Onde todo mundo estava alegre, né? Onde todo mundo participou Eu tenho pouco tempo e pouca experiência Eu tenho companheiros lá Que já foi presidente Que tem muito mais experiência do que eu Então eu também estou aprendendo com eles Né, cada dia que passa A gente acaba se conhecendo melhor Então essa parte de companheirismo Faz com que a gente se fortaleça Para poder ajudar ao outro, né? Porque se você não estiver forte Você também não consegue ajudar Né, então essa é a proposta É fazer essas reuniões de companheirismo Para que a gente consiga trazer Até para o nosso clube mais associados Né, porque a pessoa vendo essa imagem rotária Vendo o que a gente faz e acontece Ele vem para ser associado também Ele se manifesta E é isso que a gente espera, né? Miriam, o programa está aberto Sempre para o Rotary Todas as notícias Tudo que acontecer de melhor Mande para a gente depois fotos E para a gente poder comentar Sobre o Festival do Vinho Sobre a farmácia comunitária Que é um lindo projeto Acho que merece um programa específico Da farmácia comunitária E seja sempre bem-vinda Muito obrigada Eu que agradeço a oportunidade De a gente mostrar o que é o Rotary Seja sempre bem-vinda Bom, Rotary em Ação Termina, fica por aqui Estamos terminando esse programa Mas convidando você sempre a participar Dos nossos programas inéditos Aos sábados, às 21h Porque nós todos estamos aqui para servir Um grande abraço Até a próxima Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto